Olá, você está assistindo mais um conteúdo da série Responsabilidades nas Vendas do Marketplace. Nesse vídeo, vou te apresentar os diferenciais que o lojista pode oferecer para os consumidores, proporcionando uma ótima experiência de compra. É importante lembrar que a experiência de compra não se resume ao momento em que o cliente entra na loja para adquirir um item, mas inicia desde sua primeira interação com o site até o momento em que o item chega na casa dele em perfeitas condições. Quando falo dos diferenciais que um lojista pode oferecer nessa jornada, podemos destacar dois pontos principais, atendimento ao cliente e entrega. No atendimento ao cliente, temos desde o contato do cliente para ter mais informações até a resolução de problemas caso o item tenha algum defeito. Responder rapidamente, cordialmente e da maneira mais clara possível fará com que o cliente sinta que está tendo um tratamento dedicado. Vale lembrar que, segundo pesquisa da Seusforce, 80% dos clientes dizem que a experiência oferecida por uma marca é mais importante do que os produtos que ela oferece. Ao falar da entrega, não me refiro apenas ao cumprimento do prazo, mas também às condições da embalagem. No mercado online, esse é um dos momentos de maior interação que o cliente terá com o seu negócio. Se você não atender às expectativas dos clientes, é provável que eles abram mão dos seus produtos e encontrem outra empresa que ofereça o atendimento que desejam. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, menos leais e empoderados. Entender essa realidade e se adaptar para atender essa expectativa do consumidor é fundamental para qualquer lojista que venda não só no Marketplace, mas em qualquer canal de venda. Portanto, lembre-se, coloque o consumidor no centro da sua gestão. Espero que você tenha gostado da nossa série. Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho